Então você é o Tyler, o amigo da Vandinha. Ninguém me falou que você chegou na cidade, não. Nem a Vandinha, nem a Enid. Já conheceu até a Belinha e a Bia, elas não me falaram. Nossa. Ah, olha, a Vandinha, essa hora, com certeza, está na minha casa, junto com a Belinha e com a Bia. Elas combinaram de fazer alguma coisa. Eu te levo lá, vamos. Por aqui é a nossa casa, vamos lá. Eu não acredito no que eu estou vendo, peraí. Que audácia desse Tyler, mas não parece que ele não ficou com medo da gente. Quer ver? Eu vou resolver isso. Peraí, eu não, né? Minhas amigas, as BFFs, vamos resolver isso agora. Pessoal, olha que legal, a gente está abrindo aqui esse Magic Mix para vocês. Bom, eu sou um pouquinho ansiosa, então, né? Qual é a tela dela? Deixa eu ver. Magic Mix. Ah, é, vem. É. E, bom, vem um bichinho junto com uma varinha aqui. Maravilha, tô curiosa. A varinha dele. E agora, chega a hora da gente ver qual que é o bichinho. Bip de Bob. A mágica não funciona assim. A gente tem que ir embalar dela. Olha como ele é bonitinho. A gente tem um cachiquizandinho. Olha só que linda um olho. Olha a cor dos olhos dele. A mágica é assim que funciona. Rosa e verde água. Silêncio, silêncio. Preciso acabar essa gravação, tá? Desculpa aí de estar assistindo. Ai, é pra mim. Obrigada. Na verdade, não é isso. Não, na verdade, não é pra mim. Não, na verdade, não é pra mim. Que fosse que pra você estava empalhando pra presente. E que bate aqui. Nem, 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 nem. E a coisa agora é meu. Só por causa disso. Enfim. Eu quero trazer uma informação pra vocês. Querem saber se não for. Sim. Sim. Sim, claro. Eu tenho uma nova missão pra CFFs. Acrescentando a vanjinha que não pertence ao nosso grupo. Olha, Batigão, a Vandinha. Tá? Olha, Batigão, a Vandinha já faz parte do grupo BFS, tá? Ela é uma integrante do grupo BFS. Tá bom, já gostei de sua diária, tá? Que tempo cheio, Batigão? Gente, o Tyler está aqui. Ele não ficou com medo da gente e voltou, gente. O que? Não. Peraí, o Tyler, o Tyler que é o monstro que a gente salvou a Vandinha? Não, é verdade. Ele já foi embora e morreu de medo do amor, não é mento, mas não. Ele tá aqui e pediu outra. Vandinha, você mesmo falou que o Tyler podia voltar ainda, mas bravo. É verdade. Respira fundo, respira fundo, Bia. Ele capturou a lua. A lua, a lua. Ah não, Batigão, com certeza isso é mais de uma pegadinha sua. Você mesmo falou que pra mim, pra Bia... E agora, como as noites vão ser iluminadas sem a lua? Ai, meu Deus, essa hora... A minha lua, Vandinha. A minha lua, Vandinha. Mas na verdade, o Tyler é um monstro terrível, malvado. Eu me enganei, mas essa é verdade. Gente, vocês não vão acreditar em mim. Eu aposto que ela tá saindo de em casa. Em casa? Então vamos procurar. Vamos procurar. A gente, olha, agora... Se a minha mãe estiver em casa, Batigão, você vai se ver. Você não vai, gente. A gente tira ela do nosso chá da tarde. Rapaz. Gente, vocês já escutam esse barulho? Sim, olha. Tá vendo? Com certeza a mamãe tá no quarto dela, gente. Esse barulho tá vindo do quarto. Tá sim, vamos lá ver. Vamos lá ver. Lua. Eu acho que... Talvez ela esteja embaixo da cama. Olha, gente. Ela não cabe debaixo da cama, Vandinha. Vem, Nid. Para a Vandinha, que ela é uma bebelinha. E outros intrometidos. Não, deixa eu ver, Bel. Prometidos? Estou chamando de... Para a Vandinha, canal da Vandinha e outros intrometidos. Vandinha. Ah, vocês não deviam ter mexido comigo. Capturei a lua e só vou devolver quando a Vandinha ir ficar no lugar dela. Não, amor. Sabia do que a sua culpa, Vandinha. Como assim eu ir ficar no lugar dela? Calma. Calma. Eu tive uma ideia. Aperto ali. Eu acho que realmente aconteceu, hein? Mamãe! Mamãe! Tá vendo aí que eu não tô mentindo, gente? Ele realmente capturou a lua. E se essa cara tá aberta foi porque ele deixou aqui e entrou pra deixar o recado pra vocês. Calma, gente. Não se preocupem. É só a gente ativar o nosso modo BSS. Pegar tudo que a gente tem e atacar o Tyler. Quanto mais a gente ficar atacando... Sim, Vandinha. Quanto mais a gente ficar atacando, mais ele vai desistir. Esse plano não vai dar certo de novo, hein? A gente tem que bolar outro plano. Esse ele já sabe. Ai, não. Tinha uma ideia, meninas? Sim. Não se preocupem. A gente vai ativar o nosso modo BSS. E eu tenho um plano. A gente vai... Na verdade, a Vandinha vai trocar de lugar com a minha mãe. Isso. Boa tarde. Eu concordo. Eu tenho coragem. Eu não tenho coragem. Aí, quando ele for pegar a Vandinha, a gente pega um balde de água muito gelado e joga no Tyler. Eu tenho uma ideia, menina. E aí, a gente pega a Vandinha e a minha mãe. E o Tyler vai sair correndo. Ai, eu amei sua ideia, velhinha. É isso aí. Ele vai se dar muito mal. Então vamos lá, menina. Vamos, vamos, Vandinha. Você também vai dar parte. Vocês passaram algum gel na múltipla? Vai logo, Vandinha. Vamos lá, sério. Vamos lá. Um, dois, três, vim. Um, dois, três, vim. Um, dois, três, vim. Agora a comissão vai a lua. Vamos. Tá bem gelada a água. Sim, Vandinha, você já falou com o Tyler? Falei sim. Ele mandou a localização, mas a letra tá um pouco estranha. Você não acha? Tá. Claro, né, Vandinha. Só virar o celular, né? Tava ao contrário. Eu falei. Era melhor a gente fazer essas coisas por cá. Ia ser você. Ah, mas é melhor ir logo que esse balde tá pesado. Tá, vamos lá. Vamos lá. Ali está ele com a mamãe, Vandinha. Boa sorte. Tá, se escondendo direito. Ele não pode descobrir nosso plano. É, Vandinha, vai lá. Ele não pode saber que a gente tá aqui. É. Eu e Fero. Acho que vai. A Vandinha é muito bonita. Eu vim me entregar pra salvar a lua. E não é a lua do céu, não. É a mãe da Belinha. Sim. A Belinha é a nossa chance. Se você tá preparada, vamos lá. Força nos músculos. Vai lá. É. Que sensinha, querido. Pega ele, pinta ele. Vai pôr, né, Belinha? Isso. Ai, vamos, vamos. O combinado não era em mim. E, bom, gente, ainda bem que a gente conseguiu salvar a mamãe. Poxa vida, esse Tyler é um tremendo bobão. Porque ele falou pra mim que era amigo da Vandinha, que era amigo da Enid e que queria ver vocês. Por isso que eu trouxe ele pra cá. Tá vendo aí como eu tava mentindo, gente? Vocês dizendo que eu tava... Eu tava falando sério. É verdade, a Batgirl falou a verdade. Se ele fosse meu amigo, eu tinha falado dele pra você. Desculpa, Batgirl. Tudo bem, eu perdonho. E obrigada, Batgirl. Você salvou a minha pessoa, né? Por nada, Lula. Não foi só a Batgirl. Não, não. É porque foi todo mundo. Todos vocês. É porque ela viu... Ela que viu. Bom, mas enfim, gente. Eu acho que o Tyler está muito perigoso e a gente tem que fazer alguma coisa contra ele. Ele vai ficar muito bravo agora que vocês jogaram água nele. Ele não pode voltar. É, também eu acho que tô com medo. Mas é só a gente criar coragem e derrotar ele de vez. Mas a gente precisa de um ano. Bandinha, você sabe alguma fraqueza dele? Não. Mas a gente pode descobrir. Bom, ótimo. Pessoal de casa, coloca aí nos comentários algum plano pra gente fazer contra o Tyler. Porque a gente tem que estar à frente dele. Sim. Antes que ele passe dos limites. É isso, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Tchau.